Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Obrigada por acompanhar-nos diariamente e também compartilhar esse pequeno vídeo com seus queridos. Nosso texto hoje está em João, capítulo 16, versos 12 e 13. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo quem nos faz conhecer a verdade. Ele nos acompanha em todos os momentos da vida. Ele nos ajuda na nossa santificação, na nossa conversão. Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Que a busca por esse poder, por essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, seja a nossa meta diária. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, o nosso alvo, Senhor, é clamar todos os dias para que Teu Santo Espírito seja derramado com poder, porque Ele nos preparará para as coisas difíceis que virão e nós queremos ter toda a verdade no coração, toda a Tua palavra inculcada na nossa mente. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que nos conforta, que nos dirige, aquele que nos conduz nos caminhos desta vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto